Salve, salve, meus lindos! Beleza? É o que tá falando, rapaziada, é o seguinte, mano, mais um mapa aqui do Devur. Esse mapa, rapaziada, foi lançado recentemente, chamado Tema Norma. A pira desse mapa envolve uns mistérios, uns mistériozinhos, e eu e o Zenon foi tentar investigar. A noiva foi possuída por um demônio chamado Azazel, e simplesmente ela matou todos. Até o noivo também, mano, que ia se casar com ela, o seu marido, né? Então ela matou todo mundo do casamento, ela matou geral. E eu e o Zenon decidimos ir lá na mansão pra verificar isso aí, o que tá acontecendo, e fazer esse demônio voltar pro inferno de novo, né, mano? Fazendo o pacto e tal. Então a gente pega essas cabeças, a gente vai ter que benzer elas, ou colocar num balde de álcool, e depois encaixar de novo essas cabeças no lugar certo. Lembrando que ela tirou todas as cabeças dos participantes e colocou separado no mapa, onde ela entra em outra dimensão, ela está em outra dimensão. A gente vai se passar por duas dimensões, a dimensão real, né, que é o que a gente vai montar, e a dimensão que ela tá, que não é real, no caso, né? Então, bora pra play, meu Deus. Caralho, velho. Bora tentar ver dois corpos fáceis, pra nós deixar pra colocar, tá ligado? Existe o War Relation 4, capuludo. Já fizeram tudo, só falta esse? Pra mim só falta esse. Eu só não fiz o do Fora Esse do Açougue. Eu não fiz o do Fora Oeste, nem o Açougue também. Não, do Fora Oeste é boa. Não, não. Mas do Açougue eu não consegui, velho. Eu tentei porque eu jogo em dois só, tá ligado? Aham. O Açougue tá chato. Você joga só pro EC? Sim, meu lindo, só pro PC, lindão. Rapaziada, a mesma tática, rapaziada. Nós só fizemos alguma coisa de errada no finalzinho, velho. Foi no finalzinho que nós fizemos alguma coisa de errada, velho. Foi, morreu. É isso mesmo. Mano, tipo, é um que tá capaz, fica perto da última cabeça. Quem tá com a última cabeça, o cara que tá capaz fica perto, não fica longe, tá ligado? Eu, mas bora deixar dois corpos perto da porta, viado, pra ficar fácil pra não ir colocando. É, vai se facilitar mais, né, velho? O Leonardo da Vista parado, mano. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Pode soltar, hein. Achei mais nada, não. A vida é do gordo, não preciso do gordo pra se ferro e tal. Não preciso do gordinho a comprar o mer. Deixa eu compreender o mod do pobre. O resto é só fé, só eu. Não, a batedeira foi a única que eu não passei, tá? Espelho, espelho Google. Quem é mais Google do que eu? Mas até que... Sei não. Acho que é só fazer as cabeças. Às vezes eu penso parado, porque parado é melhor. É, são cinco mesmo de início, dá pra pegar, eu acho. É, dá, dá. Tá todo mundo pegando um bolinho e pega as cabeças. Vou pegar a par. Às vezes é melhor você pensar parado, porque parado você pensa melhor. Porque parado você pensa parado. Vai sentar na cabeça. Mano, não achei nenhuma cabeça, velho. Não achei nenhuma, velho. Eu já achei uma, já. Não achei não, velho. Já vou encerrar. Não achei ruim, velho. Vou pegar as cinco primeiro, primeiro. Não, não acharam não, é cinco. Não. Achei ruim, não. Opa, do Gogô, velho, sai. Pô, eu já fiz dois pedidos contra nós, velho. Deixa fácil, eu falei. Pô, eu fiz pai do diabo preto, mano. Dez reais pra me responder o seu comentário, pai. Só por causa do seu nome. Só por causa do seu nome. Vai ser esse... A gente vai deixar esse corpo aqui, ó. Tá. Tem certeza que é esse aí, ó. E esse daqui, que é a cabeça que eu separei lá. Deixa eu... Deixa eu ir perto da porta, rapaziada. Deixa eu ir perto da porta aqui, ó. Tipo, esse daqui, ó. Tá ligado? Esse daqui. É esse mesmo que ele tá falando e aquele ali, ó. É, esse daqui e esse daqui, ó. E tem outro, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Aqui é um. É melhor eu já separei a cabeça dele. Eu deixei ela aqui. Olha lá, ó. A criança do Negão. Será que é no mesmo canto? Acho que esse daí é o mesmo, hein. É o filhotinho dele. Avisa aí, quando eu puder enterrar aqui. Eu já tava quase enterrando, velho. Você já tá com uma cabeça aí pra enterrar já? Vou pegar uma aqui. Vou pegar... Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, enterra só duas, só, tá? É só duas, só duas. Posso negar o filho aqui, ó? Pode, pode. É só uma, só, é só uma, só uma, só uma, só uma. Não, rapaziada, é só uma. Não, só duas, duas, só duas, só duas, só duas, só duas. Porque vai nascer mais duas aí, não. Vai nascer mais duas, a gente tem que achar mais duas, viado. Enterra duas, espera, pega mais duas, depois volta, enterra mais duas, aí vai ficar quatro. Aí a gente tem que pegar na pau, velho. Tá vindo aí, rapaziada. Tá vindo aí, porra. Relaxa, relaxa só uma vez. Vou enterrar a segunda, hein? Eu gosto de pegar. Mas é, mas tem duas aqui, é uma coisa, não? É duas. É só uma cabeça só? Já peguei aqui, já, já peguei. Já peguei uma aqui, já. Tem uma comigo, tem uma comigo. Tem uma comigo aqui, tem uma comigo. Rapaziada, 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 vem um comigo pra cá aqui, mano, pra me ajudar. Rapaziada, ajuda aqui eu colocar água benta aqui, velho. Já precisa não, já tô lavando a minha cabeça aqui na água. Tem que ver que cabeça é assim, hein? É a escrava lá, não é escrava não, velho, é a... Não é escrava não, velho, é a... Cadeira, velho, brinca. Deixa eu ver a cabeça, viado. Mas isso aqui não... Caralho, velho. Foi mal, rapaziada. Eu metia escravas e graças assim, foi mal. Voltou duas? Ela tá aqui do meu lado. Vem aí, neném. Fudeu, rapaziada. Volta, volta, você não vai ter como sair aqui de dentro, não. Espera ela, mim. Não, 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 não para ela aí, não. Ela vai ficar de olho vermelho. Fudeu. Maldito, maldito. Não é eu não, gay, não é eu não. É o Leonardo da Vinci, mano. Meu Deus, Leonardo da... Ô Leonardo da Vinci. Se mata. Se mata. Se mata pra ela. Ai, não é quebrou. Eu tenho quebrou, 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 eu tenho quebrou. Caramba, Leonardo da Vinci. Ô Leonardo da Vinci, que isso? Não, vai ter que nascer mais duas. Aí, então coloca mais uma só, só coloca mais uma. Ah... Agora. Agora procurar mais duas cabeças. A vontade de cagar tá sendo enorme, mano. Não, não. Esse duro parou pra mim, já. Já, peguei um, põe, põe, põe. Boa. Só, vamo lá, vamo lá, binzinha lá, rapaziada. Eu tenho a perseguição da Nazar, eu vou passar de ti, ó. Não, 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 não. Sai pra cima. Tá com medo, tá com medo. 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 Cara, eu já decorei o mapa já, mano. Tô de boa, vai. Tô de boa, vai. Boa, moço. Já pegou a outra cabeça lá? Ah, já pegou. Achou já a outra, já? Faz a boa aí. Tô enchendo, tô enchendo, tô enchendo. Achou já o... Só colocar aí, pai. Mas essa menininha aqui que vai ser foda, mano. Cinco, seis. Nós colocamos... Nós colocamos o quatro. Nós enterramos... Nós enterramos... Rapaziada, calma aí. Nós enterramos o... Calma aí, calma aí, rapaziada. Enterramos o quatro. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Ah, só pra ver se tem alguma dentro. Tem que enterrar uma, hein? Faltam uma, vai ter que enterrar uma aqui. Enterrei, enterrei, enterrei. Tô procurando, calma que eu tô procurando a cabeça. Tô procurando. Tô procurando. Onde você tá, Leo? Onde você tá, Leo? Onde eu acho que... Já pega ela, Geo, Leo. Já me segue, pai. Você sabe onde que tem? Ô, Leo, já me segue, Geo. Eu sei um caminho mais fácil. Chega, Leo. O Leo pegou a última cabeça, tá? O Leo pegou a última cabeça. Eu tô com a cabeça aqui também, gay. Eu tô com a cabeça aqui também. Eu tô com a cabeça. Aqui, 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 ó. Quem tá na cabeça? Calma, calma, calma. Eita, é um devido. Não, calma a bicha, a bicha tá fruta. Oups. 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 Sai de aí, Geo. Sai de aí, Geo. Aí. Vai na cabeça aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado dela, caralho. Já vem, sipa. Eu sei que tava da cabeça aqui, vem. Já corre pra mim aqui, ó. Sai daí, caralho. Vai, 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 já enterra aí, Geo. Já enterra aqui, já. Já enterra aqui, já. Já enterra aqui, Geo. Já enterra aqui, Geo. Ei, caralho. Já corre pro outro lado. Já corre pro outro lado. Quem tá... Mano, ela tá correndo pra caralho agora. Bora, bora. Tá, nível 8. Agora tem que pegar todas as duas cabeças. Vai, vai, vai. Vai direto. Bora, padre. Quem consegue me curar? Quem consegue me curar? Não dá tempo, eu acho, mano. Vamos acabar logo, não? Bora, bora. Vem aí embaixo. Bora, 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 bora. Ela subiu de lá pra cima. Botei a cabeça, botei a cabeça. Foda-se, foda-se. Pegou, Bianca. Cadê a gente a correr, velho? Pobre a cabeça. Vamos começar. Boa. Agora cadê a cabeça? Onde tá a outra, é? A outra tá com corvo. Tá feio. Peguei a cabeça. Coloca aí. Coloca aí. Enterra. Enterra. Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a cabeça? 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 Caralho, de... Ai, pacu, caralho. De... Caralho, velho. Você não mamou gostoso agora os machos. É, nossa, porra. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, velho. Agora é toda... Toma. É isso aí, cara. Vamos. Caralho, vamos, chat. Vamos, caralho. Vamos, porra. Ganhamos, caralho.